A pobreza no estado do Piauí reduziu de 2019 para 2020. Em 2019, tivemos cerca de 45,2% da população piauiense em situação de pobreza e em 2020, diminuiu para 38,4%. Em situação de pobreza, aqui explicando, são aquelas pessoas que viviam com menos de R$ 452 por mês no Piauí. De acordo com critérios do Banco Mundial para definir o critério de pobreza. É importante a gente ressaltar que esse indicador de pobreza no Piauí, de 38,4%, é bem superior à média do Brasil, que foi de 24,1% de pessoas em nível de pobreza. No Brasil, são 50,8 milhões de pessoas em situação de pobreza. O estado com o maior indicador de pobreza era o Maranhão, com 48,3%, e Santa Catarina, o menor, com 8,5%. É interessante ressaltar que esses indicadores de pobreza diminuíram no Brasil e no Piauí por conta das transferências governamentais, principalmente aquelas vinculadas ao auxílio emergencial por conta da pandemia da Covid-19. Fazendo-se até um estudo ou uma simulação, onde a gente retire todas as transferências governamentais, não só o auxílio emergencial, bem como também o BPC, Bolsa Família, dentre outros, a situação do Piauí seria de aumento da pobreza, onde o Piauí seria o oitavo estado mais pobre da federação, com mais pobreza na federação. Inclusive, esse indicador seria de 52,1% se tivesse tirado todas as transferências, ao invés dos 38,4%, que é o que se verifica atualmente.